Música Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje eu trago aqui mais um vídeo do Yordi Truck Drive Simulator, beleza? Então já vai deixando seu like aí, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para algum amigo seu Ative todos os sininhos das notificações e tamo junto, beleza? Então, sem muito mais enrolação que eu já enrolei demais, bora pro vídeo E bom galera, o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre a próxima atualização do Yordi Truck Drive, beleza? Vamos estar falando aqui sobre as próximas novidades que podem, né? Conter aí dentro do jogo, em próximas atualizações ou em futuras atualizações, né? São umas novidades que a galera pede bastante aí pra estar chegando aí no jogo, né? Só que até hoje, até hoje, né? Quando o jogo vai atualizar, não chega nunca, né? E a galera fica brava, mas relaxa galera, quem sabe um dia chega, né? Então, vou estar falando aqui pra vocês sobre futuras novidades do jogo Próxima atualização do jogo também, que tá precisando aí pra estar chegando no jogo Assim como novos caminhões, enfim, né galera? Vocês estão ligados aí Então, se já deixou like, sem muito mais enrolação Hoje vamos estar falando sobre a nova atualização do jogo Pra quem tá ligado, estamos aqui no novo ano, né? Estamos aqui no 2022, né? Obviamente, todo mundo sabe E até agora não saiu nenhuma novidade aí da próxima atualização do jogo Assim como novidades, né? A Dynamic Games ainda não liberou nenhuma novidade Assim, saiu novidade do novo jogo da Dynamic Games Mas para a atualização do jogo, né? Do World Truck Ainda não chegou nada sobre, né? A próxima atualização Mas enfim, assim quando não sai atualização A gente acaba criando expectativas, né galera? Então, a galera vai pensando novidades Vai dando mais ideias aí pro jogo Pra estar chegando em próximas atualizações, né? Em futuras atualizações Mas enfim, hoje vou estar dando aqui duas ideias E duas novidades que faltam aí dentro do jogo, né? Em futuras atualizações Ou em próximas atualizações e muito mais, né? Estou falando aqui, galera, do modo mão no volante, né? Todo mundo tá ligado? Todo mundo conhece Que no primeiro jogo, né? De caminhões brasileiros da Dynamic Games O Heavy Truck Simulator Todo mundo conhece Tinha esse sistema aí de mão no volante Que a gente poderia ativar e desativar, né? E é um sistema que a galera pede bastante aí Pra estar chegando dentro do World Truck Drive, né? Sistema aí de mão no volante Todo mundo tá ligado? Esse sistema é muito top mesmo Muita gente pede mesmo Pra estar chegando dentro do jogo, né galera? É um sistema muito top E deixaria o jogo um pouco mais realista, né? Então, esse sistema de mão no volante São um dos sistemas que a galera pede bastante Pra estar chegando aí na próxima atualização do jogo Nas próximas ou futuras atualizações, né galera? E não só esse sistema de mão no volante Assim como o sistema de rádio PX também, galera Que a galera pede bastante Pra estar chegando aí dentro do jogo também, né? Uma novidade aí Que a galera quer porque quer, né? Que chegue aí dentro do jogo Porque é um sistema muito top Eu tenho que concordar com vocês É um sistema que eu acho que tá faltando Dentro do jogo também Mas enfim, em próximas atualizações Ou em futuras atualizações Quem sabe possa estar chegando aí Esse sistema, né? Posso estar contendo esse sistema aí dentro do jogo Muito em breve, né? Tamo num novo ano aqui, né? Tamo em 2022 E tem muitas novidades para estar saindo aqui Para o jogo ainda nesse ano, né? Então, até agora não foi divulgada Nenhuma novidade da próxima atualização Mas o que vale é esperar, né? Mas então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Se gostou Não se esqueça do like Se inscreva aqui no canal Compartilhe esse vídeo para o amigo seu Ative o sininho E as notificações E tamo junto, beleza? É isso aí Valeu, falou Tamo junto Valeu E tchau E tchau